Olá pessoas, bem-vindos ao submundo. No primeiro episódio de Drug Dealer Simulator, vamos começar nossa jornada rumo ao império do crime. Prepare-se para sujar as mãos e fazer escolhas difíceis. Está pronto para se tornar o rei nas ruas? Vamos começar. E não se esqueça, deixe teu like, se inscreva, compartilhe, ou eu vou chegar na sua quebrada e aprender geral. E aí, rapaziada, vamos começar essa sériezinha aí bacaninha do Drug Dealer Simulation. Eu já tenho jogado a demo, né? Mas que passo bom aí. O bagulho é louco, vocês estão ligados, né? O bagulho é louco. Luiz Alberto Casado. Então, aqui estamos. A aventura está quente. A grande pergunta é, é isso minha história ou sua história? Vamos descobrir juntos, não é? Vamos? Tem esse papel de blanco? O bagulho é louco. Então eu não vou... Onde está tudo. Vamos lá, moleque. Eu amo o cheiro das ferramentas na manhã. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você young motherfuckers. You young motherfuckers. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Yeah, Shadycom. It's encrypted app. Cartel is in the 21st century now baby. Shadycom. Shadycom. Even if the police do get it, we can destroy all the data instantaneously. Both server and on the client side. They won't get shit. This is good stuff. Yeah. I wish I had things like that in my time back on the street. Oh, you're a smart boy. Oh, you're a smart boy. So, you're a smart boy. You're a smart boy. And you're a smart boy. You're a smart boy. Yeah. There it is. See it? All right. Now go back home and get to the computer. O seu primeiro cliente deveria te mensagear em algum momento agora. Você terá notificações sobre novos mensagens no seu celular. Mas para lê-las, você terá a app encryptada no laptop. Ok, esse é Shadycom. Um comunicador especial, fancy dark web. Esse é onde você envia os mensagens. E esse é onde os clientes vão contactar você. Ele também tem outras opções, mas vamos ver isso em breve. Out, e... Contra, eu acho que tá, é quando vocês encontram o porra, será que é pra cá? Já passa só o outro client. Tem pra todo mundo, timo. Pra todo mundo. Ah, saquei a mochilazinha pra jogar. Caso a polícia chegue, eu acabo de jogar. Chei, chei, chei. E mochilazinha. Pra cá mesmo. 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 Ó o viciado aí. Cerculando, mano, cerculando. E grandes bolsas boas? Podem parecer suspicioso para a polícia. Ok, eu te disse, agora é o teu problema. Se quiser, papeia. Vagabona. Level 2, yo! sagte- E deixa-se ficar feliz por causa. Vou quebrar a dona aqui, hein? Patologia. Tem alguma coisa ali. Tchau, tchau, tchau. Tomar no... Ah, pá, essa porra. Quero que se salva. Vamos lá. Vamos lá. 150 pratas aí. Vixe, meu. Vixe, meu. Vixe. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção! 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 A todos os cidadãos huéspedes, o horário policial começará em setenta minutos. Repito, o horário policial começará em setenta minutos. Por sua própria segurança, todos os habitantes devem dirigir seus alocamentos. As pessoas que se encontram dentro das áreas públicas durante o horário policial podem sufrir consequências. Atenção! 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 Todos os cidadãos, o horário policial, o horário policial, começará em setenta minutos. Repito, o horário policial começará em setenta minutos. Em objetivo de sua própria segurança, todos os habitantes devem estar em suas casas. Os homens, escutados em comunidades, durante o horário policial, se enfrentam com os resultados. Isso é ruim, moleque! Atenção! 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 Eu não sei. DING DONG, MOTHERFUCKER! BEDTIME! Durante as horas de policiais, você deveria ficar em casa. Mas nós, os caros, não me engano. A polícia faz, então, você mantém um olho em e melhor ficar com os olhos. E... ... Organizador com essa é foda! Mano cu! ... Deixa aí, pô! Sacranoso! ... ... Bagulho é louco, tiozão! Bagulho é louco! Xiii, buguei a porta! ... Já tem um viciado aqui... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí, vai mais prazer. O que é que você está indo agora? O que é que você está indo agora? manual. E aí Obrigado. Obrigado. Vamos ver o botão. Uma. 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 Amém. You gotta be smart about package sizes, huh? Smaller bags take more space per gram than the big ones. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. You gotta be smart about package sizes, huh? You gotta be smart about package sizes, huh? Don't worry about package sizes. You gotta be smart about package sizes. Uh, of course! Okay, so... Amém. Amém. Make money. Tudo aqui, bro. Amém. Vai dar uma grana, tio. Vamos ver o que é que precisa. Cheio de f... ... 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 Tá desviciadinho, hein, tia? Tá desviciadinho, hein? Tá desviciadinho. Tá desviciadinho, hein? Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL